E agora, PTR? Tem como autorizar a minha entrada? Importante, ninguém ficar de fora. Segue a lama, segue o trilho, e eu e o meu filho não recebemos. Não estou escutando, tem como desligar a câmera? Está dando um eco, quem terá esse direito? Que bom, estava dando aflição, pescador, morador dentro dos critérios, sendo extremamente excluído. Está confuso, está confuso, o juiz já assinou? Cadê meus dados? A Vale vai liberar? Está escrito, não sei mais, não sei mais, mudei meu número, adiciona meu número. A casa é minha, eu comprei, eu fiz casa lá, estou construindo, como fica a minha situação? Doutora, doutor, doutora Carolina, doutor André, está dando eco, quem terá esse direito? Essa empresa terá algum vínculo com a Vale? Não terá nada ligado com a Vale. Ela vai sair da área. Ah, mas o dinheiro ela tem que depositar. E quem terá esse direito? E quem terá esse direito? Sou pescador, meu Deus. Comprei minha terrinha. Minha terrinha em 2016, com muito suor, pago até pessoas para ficar olhando lá. Quem terá esse direito? Quem? Quem terá esse direito? Está dando eco, quem terá esse direito? Recusaram todas as vezes, recusam todas as vezes. Está dando eco, quem terá esse direito? Quero expressar minha tristeza, não é justo, é rezar, lutar e esperar. E aí E aí E aí